É um prazer muito grande estar aqui no Campo Campeiro, pela primeira vez, e nesta oportunidade em que a gente pôde registrar o lançamento do meu 18º álbum, chamado Tio Bilia no Violão, num grande evento em Santo Ângelo, na sede do CTG Tio Bilia, onde fomos muito bem recebidos, um abraço, desejar o patrão Rony e toda a sua equipe que nos acolheu muito bem lá no CTG Tio Bilia, e pudemos juntar o povo lá para homenagear o Tio Bilia com este disco Tio Bilia no Violão. No programa de hoje também tu vai ter a disponibilidade de ver quantas pessoas estiveram presentes ali, nós tivemos alguns convidados, né? Vamos citar alguns deles. Muitos convidados no palco conosco, plateia lotada. Convidados, primeiramente, este aqui, ó, meu convidado especial, o gaiteiro César Filho, também que mais teve que morar. Tivemos o Odilon Bilia, né? Neto do Tio Bilia, juntamente também com o Vilar Fierreira, a participação também do seu Arnobio Bilia, né? Filho do Tio Bilia. Grande legenda da Gaita de Botão também, sucessor do Tio Bilia. Enfim, uma festa maravilhosa no palco e na plateia, né, César? É verdade. Vamos colocar então a primeira música para o pessoal ver como é que foi por lá? Então roda aí. Tio Bilia. Vamos aqui, ó. Vamos. Agora ficou bom. Música Se inscreva no canal 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 E aí 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 Morei na campanha até os 7 anos de idade Quando vim para a cidade para entrar no colégio Então morei na campanha E depois nunca perdi esse contato com o campo Tive uma determinada época da minha vida Trabalhando no campo, na lida de campo Então aprendi com o meu pai, inclusive o Sr. Alberto Caminho Um dos homens mais campeiros que eu conheço no Rio Grande do Sul Um dos troncos do camperismo aí Da lida de campo, né? O pai que neste ano, em 2023, faz 80 anos E foi meu professor de lida campeira E isso faz com que a gente transporte para a música Para as composições, para a nossa atividade musical Esta paixão, esse sentimento que fala mais forte E que em certo ponto nos direciona A nossa musicalidade para as coisas que se referem ao campo Eu até, as pessoas perguntam, como nem falasse ali Eu digo, olha, condições técnicas de conhecimento A gente até provavelmente tenha para tocar outros estilos musicais Mas deixa que outros toquem Eu prefiro ficar na música gaúcha Isso é o que eu falo, né? As pessoas falam, ah, tu toca só a música gaúcha Como se só, né? É, a música gaúcha fosse uma coisa pequena, né? É isso aí, inclusive eu gosto até de falar também Que quem aprende o violão gaúcho Ou seja, quem aprende o violão sob o foco da música gaúcha Tem um embasamento técnico para tocar A grande maioria dos outros gêneros Porque a música gaúcha tem as suas complexidades Tem as suas particularidades a nível de violão Que exigem bastante, né? Os solos, os ritmos musicais e tal Então quem começa a estudar violão por essa linha da música gaúcha Está apto para trocar outros gêneros musicais Maravilha! E sobre o nosso evento lá de Santo Ângelo Que aconteceu no dia 15 de abril Vamos trazer mais uma marca Que aconteceu lá durante o show A música gaúchada do meu pago É a marca que tu trouxe naquele momento Vamos brindar para a gente Um shot do Tio Brilhia Gaúchada do meu pago Oi Galete E olha o shot, meus amigos Gaúchada do meu pago Opa! Mas calma Vamos, gente É o Marcelo Caminha aqui Do programa Canto Campeiro pra ti eel costume Que aconteceu no dia 15 de abril A música gaúchada do meu pago farmers Se inscreva no canal 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 E também pelo critério Segundo conversamos Porque foi o primeiro contato Que eu fiz foi com o Sr. Arnob Bilia E o Sr. Arnob eu liguei pra ele No inverno de 2020 Liguei lá da minha casa Falei com o Sr. Arnob Pedi a autorização Dele e da família pra gravar Ficou muito contente com isso E eu fiquei contente lá do outro lado também E o Sr. Arnob disse Marcelo, tu tem que colocar assim Missioneiro, Vaneirão Gaúcho Tio Bilia, Noito Baixos E Gauchado do Meu Pago Essas músicas que são as famosas do Tio Bilia Eu digo, não, essas aí tem que ter E baixei o lombo pra trabalhar Como você diz Então foi mais ou menos assim Bom, mas eu quero chamar agora ao palco Uns meninos gaiteiros Que eu conheci hoje à tarde aqui E hoje a nossa apresentação vai ser repleta de convidados Porque a gente está na estrada Viajando é pra fazer amigos E reencontrar os colegas E fazer a festa, como você diz E eu quero chamar aqui no palco O José Antônio O João Paulo e o Copete Os meninos gaiteiros Que eu conheci hoje à tarde Que me foram apresentados pelo patrão Roni Estão por aí os guris? O João Paulo e o Copete 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 O dia seguinte Falando nisso Teve uma pessoa que teve uma influência muito grande Que estava presente lá no evento É verdade Que participou conosco lá Muitos de vocês 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 Surungo no Quintim Mais uma obra aí Do Tio Belia No violão de Marcelo Caminho E agora me diz uma coisa Uma curiosidade minha Como é que foi Eu sei que na gravação do CD Tu teve um instrumental junto Mas tu tocar isso ao vivo Não é a mesma coisa né Que tem uma certa diferença Tem uma diferença Sim Eu comecei os arranjos Montando pra um violão só Eu fiz diferente Muitas vezes o processo é inverso Do que a gente faz até primeiro Eu gravo o disco e depois faço uma adaptação Pra tocar ao vivo Eu fiz o contrário Eu criei pra tocar no violão E depois quando levei pro estúdio Eu... Quando eu resolvi gravar com mais violões Aquela coisa toda Base 1, base 2 Aqueles monte de violão Que a gente coloca Que é bem completo assim né Eu desmembrei esse arranjo ao vivo Esse que eu tô tocando aí no show Desmembrei em pedacinhos Vamos dizer assim Então foi um processo inverso Começou com os arranjos solo desses Que a gente tá apresentando no palco aí Já pensando justamente Já pensando em tocar né Porque eu penso que Quando a gente lança um álbum A gente tem pelo menos 80% desse álbum Tem que ser tocável No mesmo né A gente tem que conseguir tocar Eu toco todos os meus discos mais recentes Eu toco todos eles de ponto a ponto Que é pra poder mostrar ao vivo né As pessoas Eu toco todos eles Eu toco todos eles Eu toco todos eles Eu toco todos os gritos Eu toco todos eles Ai vocês Eu toco todos�estir Eu toco todos eu Ou eu Tal e boxeiro Ou可能 Ou acontece Para cada vez Eu nieuwe Eu teco Eu toco A gente tem Se inscreva no canal 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 Fazer no canal E aí 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 também E aí 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 E aí